É, zumbizado! O negócio hoje aqui é mais sério, viu? A gente vai falar de BK, que não é Burger King não, viu? Seu morro de fome! Tô falando de Barry Knuckle, o box sem luva. Então, pessoal, o que é o tal BK? Gente, o BK tem se popularizado de 2018 pra cá, quando foi criada a Federação Oficial. E o que é que acontece? O BK nada mais é do que o box sem luva. Só que essa é uma prática considerada ainda muito brutal. Algumas pessoas consideram ela até retógrada. Por quê? Lá no Marquês de Queensberry, em 1873, se eu não me engano, houve a atoção das luvas de boxe justamente para que os rounds fossem mais longos e os atletas machucassem menos. E de lá pra cá, a partir das regras do Marquês, instituiu-se, como foi dito, o uso das luvas. Lembrando, cada luva, ela tem uma unidade medida chamada de onças. Se você pratica boxe academia padrão, pra você fazer um treino comum, você varia o número da onça de 14 a 16. Se você participar de competições profissionais, o número vai variar entre 10 a 12 ossos. Se você for amador criança, vai variar de 8 a 10. Se você for praticante de MMA, pode variar lá de 4 a 6. Peraí, peraí, peraí. Se você está com dúvida em qual material de boxe você precisa para começar a treinar de forma bacana, você tem que vir aqui uns comentários fixados. Lá estão nossas sugestões para luvas, capacetes e etc. Tamo junto. E o que acontece, pessoal? Por que eu estou introduzindo tudo isso? Porque a prática do uso das luvas é justamente o que tornou o boxe um esporte moderno. O BK, ele traz as raízes do pugilato. E se você quiser saber mais sobre pugilato e a história do boxe, você tem que vir aqui no vídeo que o editor vai colocar, viu? Que a gente fala sobre os 4 estilos do boxe. Aí, beleza. Você pode estar pensando. Ah, é só eu lutar com a luva e sem luva. Qual a diferença? Qual a diferença? Você já teve a oportunidade e saiu na mão pura, meu amigo? Na hora que você toma o murro lá, ou você aplica o murro, não é um golpe solzinho para dar uma rasgada no rosto? Tem isso quando você está em uma competição, ou quando você está batendo uma luvinha de boca com o colega da academia? Dificilmente vai rasgar seu rosto na prática do boxe inglês. Já na prática do BK, meu amigo, é quase impossível você sair em lês de uma luta de BK. Por quê? Os caras só mal, mal colocam a bandagem. Mal, mal. A diferença de levar um golpe de luva, por exemplo, é que a luva, somada ao protetor bucal que você vai estar usando, ela vai dissipar o golpe no seu rosto, fazendo com que o dano se expanda e não fique concentrado. Já quando você está em uma luta de BK, meu amigo, bateu o murro. Não tem essa conversa. Para de ficar assistindo um filminho que o cara sai regaçando todo mundo na pancada. Tipo esse último filme aí do John Wick aí. O cara toma mais pancada, cai do terceiro andar do prédio e sai andando correndo. Que é isso, pô? Cai na realidade. O cara só acredita em uma coisa dessa e nunca apanhou de vacilo num lugar, rapaz. E grande diferença do boxe tradicional para o BK. No BK, diferente do boxe profissional, pode ter até oito rounds de três minutos cada. No BK só pode ter cinco rounds de dois minutos. O negócio é brutal, meu amigo. O negócio é violento. Não tem nada de nutelagem, não. Se não aguenta, sai fora. Outra coisa. O clincho no BK, ele é permitido. Para falar a verdade, o clincho do BK é quase obrigatório. Por quê? No boxe profissional, na hora que você vai clinchar o adversário, o juiz logo separa. Porque você não pode ficar agarrado ao adversário por muito tempo. Já no BK, você já pode ir pegar o cara com o clincho, já que você vai ter os dedos da mão livre, pegar e puxar de encontro a cabeça dele para acertar um gancho. E você vai ver que isso é muito comum nas lutas de BK. Então, pessoal, é brutalidade. Não tem muita conversinha, não. Ah, mas o UFC, qual é a diferença do UFC e do BK? Bom, a principal diferença é o uso das luvas e o estilo de luta que está sendo adotado. No BK é só boxe, tá bom? Segue a maioria das regras do boxe tradicional. Porém, no UFC, por exemplo, o UFC é o supra-sumo do MMA. É onde os patrocinadores, os grandes holopotes estão direcionados. Logo, você vai ter patrocínio médico excelente, um acompanhamento para ver se a cada antes da luta e depois você vai ter contraído alguma lesão cerebral. Tanto que, graças aos lutadores aposentados do UFC, né, que não estão achando mais tantos holopotes, o que acontece? Alguns deles até migram para o BK, porque lá eles vão encontrar várias oportunidades. Só que a questão é o seguinte, cara. Você está lá, você aposenta do UFC ali por volta dos 40 anos de idade, talvez antes, depende da quantidade de lesão que você tem. Você pega e vai para um ramo desse aí, o BK, que é violência pura, brutal, é brutal. É uma brutalidade com regra, só para deixar claro aí para os meninos. E aí, você chega lá, cheio de lesão, cheio de hematoma, cheio de tendência a ter derrame, e acontece uma tragédia, igual foi recentemente um lutador aí, que o BK morreu. O cara estava com tanta lesão cerebral, morreu por causa das pancadas. Isso significa que só acontece isso porque foi BK? Claro que não. É um mundo violento do esporte. Acontece. A diferença é que o UFC, ele dá muito suporte, médico e etc. Se você está ferrado numa luta, numa preparação de luta, simplesmente não luta. O UFC, ele vai preservar a saúde do atleta, porque o cara vai ter outros dias para lutar. Já o BK já é mais, como diz o outro, na tora. E é isso, pessoal. Se vocês quiserem saber de mais informações do BK, deixa aqui nos comentários e fala aqui se você já fez uma luvinha sem luva, de boa, de BK lá com seu colega de treino, etc. Ou se você ficou com vontade de fazer. Se eu falei alguma coisa errada, comenta aqui embaixo. Fala alguma coisinha que a gente está doido para responder nos comentários, viu? Tamo junto!